Olá, YouTube! O meu nome é Ricardo Lino e sou viciado em rodas. Bem-vindos a mais um vídeo do canal em patins e hoje vamos falar de algo que a meu ver é interessante. Como é que vocês transportam os vossos patins? Ora bem, existem mil e uma formas de transportar os patins, desde numa mochila, com os cordões atados, prender os buckles, mil e uma formas. Mas existe uma forma que eu vi há aproximadamente 5 anos atrás. Provavelmente já se utilizava anteriormente. A Powerslide, há aproximadamente 5 anos atrás, não foi a Powerslide, foi a Godz, que é uma das marcas da Powerslide, que faz patins de aggressive. Usava algo deste estilo. Um mosquetão. Em inglês, seria um carabiner. Ora bem, isto é super, super fácil de utilizar. Como é que isto funciona? Olha, deixa-me mostrar aqui. Tão simples quanto isto. Não se entusiasmem já com os chassis, esta base vai ser o próximo vídeo. Mas apenas vos queria mostrar uma forma super, super simples de carregar os patins. E, como vos disse, obviamente existem mil e uma outra formas. Esta, porque é que eu vos queria falar? Porque esta tem o meu nome. Eu digo-vos sempre que sou Wheeledict, sou um viciado em rodas. O nome da minha loja é Wheeledict.shop. E este produto que está aqui, não, não é mil por cento original. Como já vos disse, já existiram outras marcas a fazer. Neste momento, eu não sei de outra marca no mercado que esteja a fabricar isto. Mas nós fabricámos e nós fabricámos 500. Neste momento estamos a vendê-los por 10 euros na Wheeledict.shop. Enviemos para todo mundo. O envio custa 5 euros. Portanto, estejam no Brasil, estejam em Portugal, estejam onde quiserem. Se precisarem de transportar os vossos patins, que normalmente toda a gente precisa, já sabem, o Wheeledict.shop tem um mosquetão. Nós chamamos-lhe o Not For Hiking mosquetão. Ou seja, isto não é para escalada. Isto é mesmo para transportar os patins. Tem aqui um pequeno, uma pequena parte com esponja, que é para não magoar os dedos se vocês fazerem muitos quilómetros. E pronto, isto funciona super, super bem. Agora, como é que isto funciona? Epá, basicamente todos os patins, quase todos, quase todos os patins têm esta coisinha aqui, que é esta parte de trás da liner, tem aqui uma pequena, não sei como é que eu ia chamar isto, para levar os patins, é para transportar os patins. Há quem utilize isto também para pôr os patins, para puxar a liner, para conseguir pôr. E basicamente tudo o que têm que fazer é abrir o mosquetão e pimba lá para dentro. Agora, se os vossos patins não tiverem isto, também é super fácil. Olha aqui, venho aqui ao cordão à frente, a um lado. Oi, 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 oi que está tudo a cair. Venho aqui ao cordão à frente, ao outro lado. E olha aqui. Pumba. Ai, 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 ai. E já levava os meus patins de outra forma. Portanto, formas de levar os patins com este mosquetão, cabo-vos a vocês inventá-las. Sejam originais. Espero que tenham gostado deste vídeo. E se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de subscrever no canal. Não se esqueçam de me dar um thumbs up se gostaram. Se não gostaram, thumbs down. Digam-me o que é que não gostaram neste mesmo vídeo para tentar mudar para um próximo. E como digo sempre, com o osso e mosquetão, nunca se esqueçam porque é que começámos a patinar. E isso é porque é divertido. Até à próxima. Pau, parece um cowboy daqui. Parece mesmo um cowboy.